Ela é bandida e nós investe Tava num baile pagando de periguete Tirando onda com os maloqueiro Vence essa guerra quem comer ela primeiro É tio Palmela, machuca a pepeca dela É tio Palmela, machuca a pepeca dela É tio Palmela, machuca a pepeca dela Vem agora a mulher, vai Palmela, 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 Palmela Alô, Ed, eu vou voltar aqui, velho Palmela, 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 Palmela Ela é bandida e nós investe Tava num baile pagando de periguete Tirando onda com os maloqueiro Vence essa guerra quem comer ela primeiro Mete o Palmela, machuca a pepeca dela Mete o Palmela, machuca a pepeca dela Eu agora a mulher Eu agora a mulher Palmela, Palmela, reducing Fundela, Palmela, pumpkins Flow��JayJayJayJayJayJayJayJayJAYJJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYJAYił Ela é bandida e nós de peste A vaga vai repagando de peste Tirando onda os maluqueiros Vem se essa guerra tem por dela primeiro Vem te o pão dela, chupa a ppk dela Vem te o pão dela, chupa a ppk dela Vem agora, é agora Vem te o pão dela, vem te o pão dela Vem te o pão dela, chupa a ppk dela Vem te o pão dela, chupa a ppk dela Obrigado.